Já deu? Porque a maioria dos pais, quem sabe que seu filho tem alguma coisa como autismo, ou ter DH e outras coisas, não fala a verdade quando chega na academia, esconde. Ele vem apresentando alguns comportamentos neuroatípicos, tá certo? Aí que comportamentos são esses, por exemplo? Jiu-jitsu, o mestre Dido, que é de Muay Thai e Kung Fu, tá certo? E as defesas pessoais que eu comecei a fazer, tá certo? Que foi a minha eficaz assim, vai apagar tudo. Apaga tudo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o mestre do genato. No vídeo de hoje, vamos apresentar o segundo vídeo, tá certo? Da parte defesa pessoal com educação especial. Hoje, nesse vídeo, temos um restinho do curso com o mestre Mauro Cabral e o restante, todo com o professor Jadiel, falando sobre educação especial. Com certeza que vocês vão gostar. Um detalhe, não assistiu a primeira parte? Fica tranquilo, tá certo? Que no final deste vídeo vai ter um card que direciona para a playlist defesa pessoal. E lá vai ter o primeiro vídeo e também outros vídeos, certo? De defesa pessoal comigo, com o professor Dido, com o professor Dido, que é do Muay Thai, com o professor Luiz Henrique, que é do Jiu-Jitsu, tá certo? E a gente fez vários vídeos de defesa pessoal. Tem eu e o professor Carlinhos também, muito legal. Porque vocês lá, vocês podem assistir outros vídeos antigos e automaticamente aprender um pouco de defesa pessoal para quem gosta dessa área. Beleza? Tá certo? Então, outra coisa, gente. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Que a gente fica toda vez. Pessoal, se inscreve lá, deixa o like, compartilha e tal. A galera nunca dá aquela força, né? Então, faz esse favor aí pra gente. Tá bom? Beleza? Então, sem muita enrolação, vamos para a corrida. Tem cuidado, meu Deus, né? Ô! Tá chegando, vai lá? Trabalha de novo primeiro, trabalha de novo. Não, não travou nada. Se precisou, sim. Trabalha de novo. Ele vai pegar aqui na minha mão. A velha pegada, o polegado dentro do meio dele. Ó! O polegado dentro do meio dele. Tô tirando minha mão. Puxando, barriga no chão. Barriga? Chega mesmo ele. Aqui, ó! No limite, no homoplasto da sua barriga. O que você quiser. O que você quiser. Você faz isso. Trabalha. Basta e bota. Bota aqui. Aí, bota os algímas, vai fazendo muito ali. Eu pego os garandeiros, tá lá. A corra de garandeiro, pronto. Cara, eu vou querer dar as caras aí. Ó, o peito, ó. O polegado dentro do meio dele. Lembra que tem que ter a minha base, ó. O polegado dentro do meio dele. A pegada é parecidíssima com a santaína. Vamos no estante. A mão de baixo vai conduzir. Pra eu tirar. Se você quiser gravar, tem que vir aqui pro fundo, ó. Pegar bem aqui. Tá bem, ó aí? Ó. Polegado, polegar. Pracinho, pra baixo. Se eu flexionar, flexiona. É a saída dele. Como não quer, ó. Ó a minha perna de trás. A direita de pra trás, ó. O pé do chão. E você puxa bem. O baileiro dele puxando. No limite, aqui, ó. O barriga, o peito, dependendo do seu tronco. No limite, toma uma parada dele aqui. Você quebra. Puta livre. Aí acabou. Aí acabou, homem. Aí estoura tudo. É um pouco mais. Aí, me maduro, vamos lá. Lembra aquele negócio de espelhar? Fez mais cedo, ó. Tô espelhando? Morre. Polegarro, virado, pra o lado. O contrário dele. Esse aqui é o meu direito. É o esquerdo dele, ó. Peguei aqui embaixo. Já tirei. Minha mão abafou todas. Valeu. Pra ele não sair, ó. Do cotovelo dele. Ele vai cair curtinho aqui do meu lado. Curtinho. Pode ir. Vou ele cair aqui, ó. Veio na costela. É o que eu quero. Pá. Aí já ficou soludo. De novo. Ó. Esperei a mão. Polegarro por baixo, ó. Abafando a mão dele, ó. Quando eu tiro a mão dele, com a minha referência na mão dele, já sei que ele tá aqui no limite. Já tirei a mão. A minha mão não abafou a mão dele toda aqui, ó. Tem reação nenhuma aqui mesmo. Pra ver aqui. Aqui é o cotovelo, porque aqui é a saída dele. Eu quero que ele saiba. Exatamente. Por isso que ele não tem saída. O que é o melhor dele. Mas aqui é rápido. Se não for que ele se na rua, isso é tudo que se me foi. Aí vai até do meu lado. Ele curtiu. Eu tô conduzindo pra ele se machucar. Pra ele não rodar aqui, o que pode que ele rodar? A velha costela vai dar trabalho aqui, o quebra. Vamos lá. Aqui tem um ponto de tal. No meio aqui das duas falantes. Sem ninguém perceber, você vai encargar aqui, que eu não sei qual a limitação, que ele tem nesse ponto. E aqui eu vou forçar. Vem sempre. Se eu fizer aqui, o pessoal tá vendo. Além de tá escondendo a minha técnica, eu também quero potencializar, porque pode ser que não tenha força na mão. Pra fazer a força aqui, ó. Aqui vai. Aqui não peguei, não. Pegou, não. Agora. Como a gente não tem certeza, você vai escorregando. Que é bem na base. Esse ponto vital é bem aqui. É num cantinho mesmo. Se você não acertar, ele não dói. Não dói. Mas se você faz o seguinte. Como tá aqui. Faz aqui. Não dói. É quando você encontra esse nervo aqui. Também não dói. Não dói. É. É desde um cantinho. É bem no canto. Aí você tem que fazer aqui, porque como aqui é flexível, você pode encargar com o lado do outro. Aí vai sair, machar o ponto, ele dobra logo. É automático. Ele não tá inventando, inventando não. É porque dói. Ele é mais fácil. É. Tando aqui, você tem que escorregar. E aqui, ele tem que... É bom ser vim para o lado de cá. É a velha pegada da mão. Aqueles caras não agentes, vão despertar a mão da gente com força, né? Aqueles caras... Você escorrega aqui, a referência do cotovelo dele. A velha ponta do seu polegar passou aqui, dois centímetros no máximo, aqui, ó. Também tem o ponto. Se não se der boete, é só encarcar. Não é? Não é? Se não acha encarcando, você, ó, procura. Aqui, procura abaixar. Tem um tendãozinho aí, as cor vital e dói. Aí faz encarcando, dúvida, balanço pro lado e pro lado. Balanço pro lado e pro lado. Já foi. Aqui já tô. Ô, machar, você tá com dúvida. Tá com dúvida. Ó, não. Olha aqui, ó. Só tá dó aqui, ó. E é pertinho. Subiu o polegar. Vem aqui, vai fazer. Bom, aquele sequinho que o meu Deus vai parar aqui. Vai tirar a sangue. do lado. Ó, o polegar aqui, sobre dois, três centímetros. O ideal é encarcar. Filho do sábio, se tá doendo da carcana, faz isso. Tá ouvindo, não? Tá pegando. Tá achando, não? Tá lá, não. Tá falando que ele vai atacar a pessoa? Não. Vai atacar a pessoa. É, é. Ó, o dele é pra ser aqui. O que eu sei tá aqui? Tá aqui a articulação dele, mas cada um tem um limite. Tem gente que não é esse primeiro. É. Tá lá, você também. Aí, ó. O meu aqui já tá doendo. Eu vou devagarzinho, porque esse cara de ser que tu vence, a gente tem medo de machucar o outro. É, é. Vai ser a mulher no seu ombro. Aí tá aquela dança romântica, tudo mais. Essa técnica tem que ter duas precisões. Uma é o ponto vital e o outro é ele não sair. Porque tem dica que quando o outro tá encarcando o dedo, ele ia virar a cabeça ou querer sair da dor. Certo? Não importa se é esse lado, isso vai precisar pra gente fazer jiu-jitsu, vai pra gente no chão. Não ser esse lado. Eu vou escolher o lado de cá. Aí você tem que vir pra lá de cá, todo mundo. Essa mão aqui, teoricamente, estaria alisando a garotinha dele. Mas eu vou escolher a garota pra travar a minha mão pra quê? Esse seu polegar vai arrastar aqui, ó, na base aqui da orelha dele. Aqui tem outro ponto vital. Assim? Não fiz nada não. E aqui vai encarcar o dedo. E a mão aqui não sai pra nada. Pelo contrário, ela vai vir contra o meu polegar. Aqui ao mesmo tempo. Ele pode procurar os adigfos pra fazer ele na hora, além de doer, ele vai querer se picado aqui. E aqui você tá travado, porque aqui é a sua defesa. Ele não vai conseguir bater em você? Não é. Todo mundo. Por mais que ele dê ajoelhada no março, se é um sustão, mas é um sustão, mas pela reação da mulher, porque ele tá fazendo isso, ele vai querer sair daqui. E ele é escravo. Porque você dá muita força que vai doer até o vinho, o cérebro de uma estourada. Você acha que não é? Acabou tudo. Vamos lá? Falando um pouquinho sobre síndrome de Dow, né? E vários outros. E falamos agora sobre a questão do TOD, falamos o TOC também, que é nobre colega ali, né? Tem uns TOCzinhos ali, né? E também conversamos um pouco sobre alguns transtornos não tão comuns, né? Hoje, há vários tipos de transtornos e de síndromes, né? Eu citei aqui a síndrome de pica, né? Que é aquela síndrome em que geralmente, em média hoje, para cada sete crianças com alquismo, uma tem a síndrome de pica, que é aquela síndrome que ele come coisas que não dá para imaginar, né? Pedaço de pedra, pijolo, reboco, principalmente reboco ali, parede, né? E várias outras situações. Aí eu estou passando aqui para vocês também essa questão da parte sensório, né? A parte sensorial que contribui muito para essa situação. Então, vamos dizer que ele chega aqui e passa aqui, né? No tatame, né? E ele já começa aqui, tá? Opa! Então ele olha, tá? Ele vai olhar, vai cheirar. Ele pode querer morder? Pode. Pode querer morder, pode querer comer, tá? Isso aí. Cheira também. Cheira, cheirar também, tá? Dependendo daquela situação ali, é algo que é muito forte na pessoa com terra, Então, ter essa situação. Então, são situações em que a gente tem que tirar o foco o mais rápido possível, tá certo? quando a gente perceber uma atitude dessas, então a gente tem que ir em cima do desejo dessa criança, do desejo desse jovem, ah, como eu citei aqui, tem o desejo de Sonic, tem o desejo de Dragon Ball Z e outros, e de imediato, ah, vamos fazer aqui a gincana do Dragon Ball Z, a gincana do Sonic, tirar, né, aquela linha de pensamento dele. Mas, pra isso, você tem que estar muito atento, né, tem que ter uma boa sensibilidade e um bom conhecimento sobre todas essas estruturas, né, sobre esses transtornos, essas síndromes, pra que você possa saber atuar. Você tem que conhecer e tem que saber atuar. Atua. A gente, como tá falando aqui, né, sobre a questão do TCM, transtorno de coordenação doutora, hoje, tem, há muitos atletas, né, há muitas crianças, jovens, que tem o TCM dentro da academia e que é o transtorno de coordenação doutora e o professor não sabe, não sabe como atuar, não sabe como agir. E nem tão pouco, técnicos e árbitros na parte de puncê. Por quê? Porque aquela criança, aquele jovem que tem o TCM, ele pode, naquele momento ali, ele mudar, tá, o que é pra ser feito pelo lado esquerdo, ele vai fazer pelo lado direito e vai, não vai ter uma noção. Então, como é que a gente faz na academia? Condiciona. É o único trabalho que tem que ser feito pra que a gente melhore essa condição. É condicionar. Como é que a gente pode condicionar? Pode ser através das fitas. Colocar uma fita esquerda, uma fita vermelha aqui no lado esquerdo, tá, uma fita azul no lado direito. E a gente, quando for dar o comando, tá, sempre ir pelas cores. Lembrando que azul, vermelho, azul, vermelho. É puxar outro tipo de condicionamento pra aquela criança, aquele jovem, poder fazer marcação também. Se tem um azul aqui na mão e o azul tá lá no chão, então é pra ele ir pra ali, é pra ele chutar aqui, certo? Então, trabalhar essa questão de condicionamento, porque senão, ele não vai, tá? E no momento em que ele vê e ele errou, aí a coisa vai estar, ele vai estressar, vai ter o lápis de memória, como todos aqueles que vão trabalhar, vão fazer um com ser, hoje há um grande número de crianças e de jovens que fazem com ser, e adultos também. Já deu? Porque a maioria dos pais que sabe que seu filho tem alguma coisa, como autismo, ou TDAH e outras coisas, não fala a verdade quando chega na academia, esconde. Olha, muitos pais, principalmente aqueles que estão em investigação, tá? Se a criança tá no terra, certo? Se não tá. Mas ele, a criança externa comportamentos neuroarquípticos, certo? Principalmente de investigação, eles podem omitir, não é? Pra ver o que é que o professor diz, não é? O mestre, ele vai e diz, aí você chega e diz, mas como é que a gente vai falar do pai? Porque às vezes a gente percebeu algum cara. Vamos lá. Quando você perceber, né? Então, chama o pai, diz, pai, olha, eu tenho observado que João, ele dá esse nome, João, ele tem, ele vem apresentando alguns comportamentos neuroatípicos, tá certo? Aí, que comportamentos são esses? Por exemplo, ele senta e tem uma estereotipia de tronco, tá? Fica com estereotipia de tronco, ele tem sensibilidade auditiva, certo? Ele tem flipping, ele anda muito de marcha equinha, aqui. então, isso aí, eu gostaria que o senhor levasse para um profissional, tá certo? Pode ser um pediatra, um neuropediatra, tá? Para investigar, tá certo? Pode ser um psicopedagogo, clínico, psicólogo, e investigasse esses comportamentos e trouxesse para mim um laudo, se for no caso de um médico, ou parecer, para que a gente possa atendê-lo melhor, tá? Então, da maneira correta, da maneira que ele apresente algumas especificidades, mas que ele se sinta mais confortável em estar aqui na academia. Voltada ao trabalho de estrutura física com ele, muito voltado à parte psicomotora, mas, quando você for trabalhar, por conta da hiperatividade, dependendo daquela criança, se ele é bem hiperativo, você vai ter que queimar muita energia com ele. Então, você trabalha com circuitos? Sim. Você vai começar a trabalhar com circuitos, você vai trabalhar colocando, por exemplo, raquete, tá? Ah, vai chutar raquete, vamos lá, vamos correr, vamos chutar, dá 10 chutes na raquete, 20 chutes, então, se é pra você dar 10, dá 15 chutes aqui, volta pra lá, aquele lá, chuta 15 também. Quando você fizer S, tiver toda essa dinâmica aí, tá certo? Opa, parou, certo? E você sentir que ele, eita, vai começar a entrar no ócio, então, o que é que você faz? Opa, João agora é o amigo da vez, então, João vai segurar a raquete, segura aí, João, segura aí, então, ele vai segurar aquela raquete, menino, eu vou chutar, eu vou chutar, é sempre mantê-lo ali, ativo, tá? Não deixa entrar no ócio, não deixa, tá certo? Não dá intervalo, assim, de dar uma parada de um minuto, ah, vamos tomar água, geralmente, quando for tomar água, coloca ele pra ir primeiro, tá? Ele vai primeiro, certo? Toma água primeiro, porque, no momento que ele toma água, e aí, pessoal, beleza? Gostaram do vídeo? Quer aprender como faz tudo isso? Se inscreve no canal, deixa o like, e compartilha com os amigos, aproveita pra dar uma olhadinha nesses vídeos aqui, tá? Que tem um melhor do que o outro, beleza? Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Te vejo lá, e aí, e aí, e aí, e aí,